Como você chegou nesses valores? Bom, então, é claro que para eu chegar nesses valores não foi de uma hora para outra. O exemplo sempre que eu dou é o seguinte, quando a gente forma, a faculdade forma a gente como dentista. Mas a gente tem que entender, quando a gente monta um consultório, a gente é um micro empresário. A gente sai da faculdade aprendendo a fazer restauração, extração, prótese, enfim. Quando você chega no consultório, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quem tem tabela do sindicato? Para quê? Para a gente ter uma referência. Acho válido isso no início. Só que como eu falei já anteriormente, cada colega tem um custo diferente. Tem um colega que tem um consultório num bairro top e tem um colega que tem um consultório num bairro mais simples. Os custos estão diferentes, então não adianta cobrar igual. Se o colega do bairro top está cobrando um valor X, não necessariamente o colega do bairro mais simples vai cobrar o mesmo valor. Isso depende também. Com relação a gente chegar a esses valores, a primeira coisa que a gente tem que entender é como a gente forma o preço de um procedimento. A gente tem que entender o que a gente gasta num procedimento. Aqui na tabela anterior eu coloquei preço de implante. Eu bem simplifiquei bastante, mas tem mais coisa naquilo. Eu simplifiquei, mas a gente tem que saber o que a gente realmente gasta naquilo. Desde a luz que a gente gasta, desde o salário fracionado da auxiliar, impostos, uma série de coisas. Então assim, eu depois vou compartilhar com vocês uma tabela. Quem quiser é só me perguntar uma tabela. Que eu vou explicar direitinho como é que eu faço. Isso facilita bastante e eu utilizo todo dia no meu consultório. Eu simplesmente tenho essa tabela e toda vez que eu faço uma compra na dental, enfim, eu vou e alimento essa tabela. Eu mudo os valores na tabela para saber o que eu posso cobrar, o que eu posso diminuir de valor. Muitas vezes esse procedimento estou gastando menos, então eu posso, de repente, aí é que eu começo a negociar valores com o meu paciente. Vai depender muito do como eu tenho preço. Um exemplo é muito simples. Você vai comprar um carro. Por exemplo, comprar um carro. Quando você chega ao vendedor, o seu carro custa 100 mil, por exemplo, você chega ao vendedor, olha, custa 100 mil. Você pode, o que a gente pode chegar nesse valor? O vendedor, naquele momento, ele já sabe o valor mínimo que ele pode vender. Então, você vai negociar com ele. Por que ele sabe o valor mínimo? Porque ele, até chegar naquele valor de precificação do carro, passou por uma série de etapas. Ele sabe direitinho quanto custa aquele carro, incluindo a mão de obra, produção, enfim, impostos, uma série de coisas. Então, para a gente entender como funciona, como é que é o preço do nosso procedimento, é importante a gente saber também o que a gente gasta. Beleza?